Hoje eu queria tratar de um fotógrafo importante, um dos maiores fotogonalistas da história, se não do mundo, com segurança nos Estados Unidos, uma pessoa que tem um relevo tão significativo quanto o Dorothy Allange, enfim, alguém de muito importante. Essa pessoa, esse fotógrafo foi o Arthur Rosenstein, se é que eu estou falando completamente no ano dele, e, enfim, ele nasceu aí nos dias de 1915 e morreu em 1985. Importante dizer, e é disso que eu vou tratar mais particularmente no contexto da obra do Rosenstein, é o fato de que ele foi contratado de uma agência governamental nos Estados Unidos, que se chama Administração de Segurança Agrícola, ou em inglês, no sentido próprio, Farm Security Administration. Esse órgão, a rigor, contratou uma série de fotógrafos para registrar a própria Grande Depressão, de certa forma, mas, em particular, os aspectos humanos daquilo que acontecia nos Estados Unidos no momento. Sempre lembrando que, acho que não falei para vocês, a Grande Depressão se inicia em 1929, com a quebra da Bolsa de Nova York, em função de um regime de especulação muito intenso, a certo momento a Bolsa ruiu e levou consigo a economia dos Estados Unidos, que já era significativamente grande, e houve uma propagação dessa crise depressiva para o conjunto do mundo, com consequências humanitárias bastante dramáticas. Então, esse é o contexto em que o Arturo Rosenstein está produzindo as fotos dele, e eu vou mostrar para vocês aqui alguma coisa que eu repertoriei, mas, obviamente, há muito mais, e vocês vão ver que isso é verdade, porque há um site que tem um acervo das fotos desse período, que contém alguma coisa, como 170 mil imagens. Portanto, para quem se interessa por esse período, pelos aspectos humanitários implicados, esse site é uma boa fonte de consulta. De toda forma, isso dito, passo aqui para vocês as imagens do Arturo Rosenstein, que se relacionam à Grande Depressão. Vocês podem ver aqui, de maneira muito clara, que houve, a rigor, um deslocamento da população em função da crise depressiva pela qual passou os Estados Unidos. Aqui, fundamentalmente, talvez seja um evento, porque o Rosenstein fotografou sistematicamente a Grande Depressão. O set de fotos que eu tenho está implicado quase que totalmente com populações negras. Mas, de toda forma, o que a gente vê é essa movimentação, as pessoas sendo expulsas do campo, do território rural, por força de haver, como disse, uma Grande Depressão, e o que eles produziam, de um modo geral, não encontrava mercado. E eles se viram em uma condição de, realmente, de pobreza e vulnerabilidade extremas. É praticamente chocante ver as fotos desse período. Como disse para vocês, a Dorquia Lange, que é um outro grande fotógrafo, contratado por aquela instância governamental nos Estados Unidos, também traz registros chocantes. E esses registros, enfim, retratam uma certa ordem de desesperança e de abandono que, a meu juízo, é muito significativa. E que, embora aqui tenha tido um caráter dramático, o fato é que, recorrentemente, se produz essa situação no tipo de sociedade em que a gente vive, em que as pessoas acabam se vendo completamente desassistidas, porque, enfim, é próprio esse mundo que tem dono, vamos dizer assim, tem dono. Ou seja, um mundo que é organizado em função da propriedade privada. E aqui é uma constatação, não estou fazendo aqui campanha política, né? Mas, quando ocorre essa coisa, as pessoas que se veem desapropriadas, ou seja, acabam não tendo pedaço de chão, acabam não tendo como vender a sua própria força de trabalho para garantir a sua subsistência, acabam se encontrando em situações como essa que registra aqui o Arthur Rosenstein. São imagens muito bonitas, em que pese a toda a tristeza, a angústia, a desesperança, como eu disse para vocês, que estão implicadas com essa situação e essa desesperança, e por isso eu acho que é um grande fotógrafo, ela está estampada nos rostos que ele vai capturando e nas cenas que ele escolhe para retratar essa condição. Bom, o que eu tinha para mostrar de fotos que eu consegui amealhar, vamos dizer assim, do Rosenstein é isso. e agora eu quero apresentar para vocês o site que eu disse, que é um repositório com fotos do período da Grande Depressão, são 170 mil registros aproximadamente, e aqui está, enfim, esse projeto contou com uma equipe de primeiríssima linha, eu vou deixar para vocês a descrição, desculpa, o link para esse site, mas quem tiver interesse, seja por fotografia de boa qualidade, vamos dizer assim, que é um caso aqui, mas em particular para os aspectos propriamente historiográficos da Grande Depressão, acho que vale a pena consultar o site, ele tem realmente uma quantidade imensa de imagens produzida, como já disse, por gente muito boa.